Salve, salve família, mais uma vez Anjos Gamer na área Rapidinho, rapidinho, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte Vai ter mudança no meu canal, ok, vai ter mudança, mas tipo, mudança simples É... eu... Eu tava um pouco afastado dos conteúdos porque eu tive lá meus motivos, né? Tive meus motivos, só que agora eu vou botar com força Vou ter umas mudanças que nem eu falo pra vocês, pra vocês aí que agora eu vou tá de férias e por aí vai Então eu quero fazer uns vlogs bacana pra vocês aí, tipo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo Sim, meu canal é focado em jogos, né? Jogos, simplesmente jogos Mas eu vou tá mudando um pouco aí o ritmo Pra aquela galera que gosta, assim, de conteúdos novos Vai ter... Eu creio que vocês vão gostar e tipo, é um conteúdo... Não é porque é um youtuber, tipo... Que... Tipo, eu quero se mostrar, não É um... É uma forma de... Tipo, que eu gosto de querer ajudar as pessoas Então eu acho que vai ser tipo um quadro muito bacana aí Que eu vou trazer pro canal Eu espero que vocês gostem Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo, ok? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de tipo, ajudar as pessoas assim Quando eu posso, no caso Então vai ser uma forma muito bacana aí É... Que eu tô querendo tirar umas férias, viajar e por aí vai Mas antes de eu curtir uma viagem aí Eu quero, tipo, fazer um vlog bacana pra vocês aí Pra vocês tá vendo, ok? Então, lembrando, meu canal é focado em jogos Simplesmente jogos É... Eu tive umas diretrizes aí do meu canal Por tá usando músicas que não era pra usar no meu canal Então, aí eu dei uma parada um pouco Não pode, então tem direitos autorais O YouTube é, vamos lá Então, a gente tem que saber o conteúdo que a gente faz Até o próprio conteúdo da gente, a gente faz ali No live ali Coloca um amigo Não pode colocar Que tem direitos autorais Então, eles cortam Isso também gerou um pouco no meu canal, né? Por tá fazendo live E tá uma música de fundo ali É... Que é paga Direitos pagos Então, daí acabou também É... Gerando um pouco de eu tá afastado E eu tive que ficar uns dois meses, assim Mas no outro canal meu Eu tava postando, certo? O mesmo conteúdo Pra... Pra ficar meio que... Não muito desligadão, assim De tudo Mas o meu canal é esse Anjos Gamer Todo mundo me segue aí Lembrando aquela... Quando eu batei a meta de 500 inscritos ali É o sorteio que eu falei que ia fazer Vou tá fazendo, tá? Um cartão da PSN No valor de 100 reais Basta se inscrever lá Se não assinem As notificações E tamo junto Beleza? Então, forte abraço pra vocês Que fica E... E é isso É isso, pessoal Quando eu bater a meta de 500 inscritos Estarei sorteando O cartão da PSN No valor de 100 reais, ok? Vou voltar Vou voltar com força No meu canal aí E espero que vocês gostem Conteúdos variados, tá? É... Vai ter log Não vou só que meu canal É focado mais em vlogs Mas eu quero ver O que vai se adaptar mais Ali pra mim, ok? Lembrando Não vou deixar de fazer conteúdos Tipo, jogos É uma coisa que eu curto muito E eu acho que a maioria da galera Gosta também Deu prazer Mas eu vou fazer um... Tipo... Uns vlogs de viagem Por aí vai O que eu faço O que eu deixo de fazer Pra vocês Até umas trollagens Se você quiser que eu faça aí Deixe nos comentários embaixo Que eu estarei fazendo também, ok? Então, tipo assim, pessoal Agradeço até o dia de hoje Quem tá inscrito no meu canal Sabe que Se vocês estão até agora É porque vocês gostam do conteúdo E gosta Tipo, da pessoa que faz também É uma pessoa simples Mas que traz também Tipo, um pouco de alegria E eu acho que Tipo, um pouco de mudança Assim, acho que vai agradar mais Vocês assim, ok? Então Eu tava afastado Desculpa, eu tava afastado Mas eu estive lá Mas não estive Então, um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Lembrando Agora eu tô entrando com força Já definitivo Pra não mais sair Ok? E é isso aí, pessoal Forte abraço pra vocês Do Anjos Gamer Valeu Fiquem com Deus Tudo na paz Deus no coração E eu fui, pessoal Fiquem com Deus